Olá a todos! Além da exposição de viagens e roteiros que até agora têm caracterizado o nosso canal, surgiu-nos uma nova ideia. Ainda dentro dos vídeos da Coreia do Sul, dado o impacto que a cosmética tem nesse país, achamos que deveríamos acrescentar uns vídeos sobre os produtos de cosmética que comprei em Seoul para terem uma noção do que se vê por lá. A Coreia é conhecida pela sua obsessão pela beleza. A crítica ao excesso de peso, pele com imperfeições, vestuário e envelhecimento é ainda mais marcada do que cá. Isto tanto para homens como para mulheres. Sim, os homens usam muitos produtos de cosmética lá. Mas basta ver os ídolos do K-Pop para ver isso. A cirurgia plástica e a tecnologia de cosmética são muito desenvolvidas lá. Há mil e uma marcas de cosméticos, há imensa competição, o que tem a sua vantagem a nível do preço. Temos produtos de qualidade com preços bem mais baixos do que os das marcas ocidentais. Existem muitos produtos para descobrir. O nosso objetivo é mostrar apenas alguns deles. De notar que os produtos de cosmética coreanos são usados por homens e por mulheres. Se quiserem produtos para homens, escrevam nos comentários para obrigar o Ricky a experimentar. Seria uma risota. Hoje ficamos com um produto que é muito usado na Coreia e no Japão, que permite um tratamento intensivo da pele. As sheet masks ou máscaras faciais. Todas as marcas de cosmética vendem as suas máscaras. E nós, estando alojados em Myeongdong, o centro do comércio de rua, tínhamos acesso a uma panópolis de lojas, pelo que foi difícil escolher onde comprar as ditas máscaras. Decidi fazer previamente alguma pesquisa na internet. Diziam bem das Dainis Free, no que diz respeito a lojas mais baratas de rua. Então, encontrei esta gama mais barata, em que comprei 20 pelo preço de 10, de modo que cada máscara ficou a cerca de 40 cêntimos. Ótimas para trazer como prenda para as amigas, ou para me divertir ou usá-las com o Rick. Foi super engraçado. Já só tenho 15 das 20. Trouxe pelo menos uma de cada, mas algumas já nem tenho para mostrar. Cada máscara tem um ingrediente diferente. E estes ingredientes têm propriedades específicas para cada problema ou condição da pele. Deixo-vos aqui para que serve cada uma delas. Bambu. Desde os tempos antigos que a água do bambu é vista como boa para a hidratação, aliviando a sede da pele. Rice, arroz, ajuda a aquarear a pele. Aloe vera. O extrato de aloe vera relaxa e hidrata a pele. Cucumber, pino. A hidratação natural do pepino clareia e dá vitalidade à pele. Shea butter, ou manteiga de karité, é extraída do fruto da árvore de karité e faz a pele seca brilhar. Morango, ajuda a aquarear e tornar a pele mais macia. Kiwi, ajuda a tornar a pele mais homogénea, clara e macia. Lima, para aquarear e tornar a pele mais transparente. Chá verde, hidrata a pele desde uma camada mais profunda, tornando-a mais homogénea. Bija, ou uruku, usado desde há muito tempo na Coreia, era dado ao rei como um produto valioso. Fornece hidratação e reduz lesões na pele, ao promover a cicatrização. Manuka honey, o mel de manuka. Uma árvore de flor da Nova Zelândia. Muito nutritivo, torna a pele mais saudável. Açaí berry, que nós dizemos só açaí. Também muito nutritivo, para uma pele firme e macia. Faltam outros, como tinha dito, por exemplo, a Romá, muito usada pelas persas como fruto da vida, que dá brilho à pele. A Amora, que confere proteção à pele, tornando-a mais saudável. A Árvore de Chá, desde os tempos antigos, que é usada no cuidado da pele. E a Rosa, que hidrata e torna a pele mais macia. A Inice Free é uma marca de produtos biológicos de qualidade bastante razoável. Adaptam-se a todos os tipos de pele e, por não terem químicos, à partida os produtos terão menos alergénios, sendo uma boa opção para as peles sensíveis. Dentro da Inice Free, comprei ainda máscaras de uma linha mais cara. Existem decompostos próprios da pele, como o colagênio, o ácido hialurónico e peptídeos. Antioxidantes como a vitamina C e a catequina, entre outros. Já usei e dei à minha mãe para experimentar, numa pele madura, para ajudar nas rugas. Pelo que já só tenho estas duas. O colagênio fortalece a pele, tornando-a mais firme e resistente. E o ácido hialurónico permite hidratar a pele, sendo esta máscara boa para peles secas. Depois, há outras marcas. Etude House, com pacotes bonitos, mas produtos-regras geral de qualidade inferior. É mais virada para estudantes que, como não é o meu objetivo, risquei da minha lista. Outras também de gama mais baixa são a Skin Food, Face Shop, Tony Moly e Itzuki, mas acabei por optar por a Inice Free. Foi então que eu li sobre marcas, como a Cosrx, Papa Recipe, Leaders, etc. Que são vendidas em lojas que parecem para farmácias, como a Oliver Young, a Lobs e a Watsons. A Watsons tinha descontos muito bons. Pena só a ter descoberto no último dia, em seu U. No meio das várias marcas, fiquei confusa. Vi que as máscaras da Papa Recipe, da Jejun e da Leaders, eram muito usadas pelas coreanas. Decidi então pedir ajuda à senhora na loja Oliver Young, que me aconselhou as Papa Recipe. Disse que eram as melhores. Havia mais de uma versão, mas ela aconselhou-me a normal. Que, na sua opinião, eram as melhores por experiência própria. Comprei uma caixinha com 10 máscaras, por aproximadamente 20€. Estas já são bem mais caras, ficando a 2€ cada. Todos sabemos que o mel é ótimo aliado da pele, já que os produtos à base de mel hidratam e nutrem a pele, deixando-a com aspecto saudável. E estas, realmente, são as minhas preferidas. Na Watson's, encontrei uma promoção de leve 2, pague 1 e acabei por trazer algumas desta marca, Leaders, que também é muito usada pelas coreanas. Como não vinham em packs, como as Jejun e as Papa Recipe, era mais fácil comprar, já que não teria de gastar 20€ nelas. É uma marca muito boa, também feita por um laboratório conhecido. Trouxe 6, 4 em promoção de leve 2, pague 1 e outras 2, porque eram mais específicas para a condição da minha pele. O preço destas fica entre as da Innisfree e as Papa Recipe, entre 1 a 1,5€ na média. Algumas mais baratas e outras mais caras. Havia também máscaras engraçadas, por exemplo, com a cara do Shrek, de animais. Mas acabei por trazer estas, que me pareceram mais fiáveis e que dizem exatamente o problema, a condição da pele a que se dirige e o seu objetivo. Nesta primeira, temos um problema na tensão da pele, células mortas e no balanço, óleo-hidratação da pele. É a máscara mais vendida de Leaders. Depois, esta com cologênio, apropriada para pele seca, sem elasticidade e nutrientes, é boa para um lifting da pele. A Diablo Evera, para rugas, aconselhada para todos os tipos de pele. E esta última, para pele irritada, com excesso de proteção de sebo, apazigua a pele sensível, aconselhada para peles oleosas ou de combinação. Finalmente, comprei esta, na última loja onde entrei, perto do encerramento da loja, mais uma Oliver Young. Também recomendada por uma senhora de lá, com propolis e mel. Eles adoram tudo o que tem propolis e mel. É muito semelhante aos Papa Recipe. É antioxidante e nutritiva, mas ainda não usei. Neste esquema, vemos como se usa esta máscara. Mas ainda não posso dar a minha opinião. E pronto. Aqui estão as máscaras que comprei, que como veem, são várias. Para a próxima, mostrar-vos-ei outros produtos. Se quiserem que vos mostre como aplicar estas máscaras, escrevam nos comentários abaixo. Até ao próximo vídeo.